87.7, a rádio que tem a sua cara. Programa Manhã do Peixotão. Programa Manhã do Peixotão. É 87.7. Nós vamos aqui parabenizar o aniversário. Positivo, tu não escuta por aqui. Não entendi, corta o câmbio aí. É que a minha internet hoje aqui amanheceu daquele jeito. Amanheceu abençoada, macho. O vídeo que eu mandei, fiz um vídeo. É o que eu mandei para tudo. O bicho está só pensando, rodando aqui. Pensando, pensando se vai, se não vai. Tá bom, perigo. A gente é por aí. Eu vou tentar um serviço aqui. Que mais tarde eu estou desocupado por aqui, limpo. Pois está dando. Valeu. Valeu.